Então como é que estás agora de férias? Já tens planos ou não? Já vou um mês agora para a minha casa do Algarve. Aquela casa que tem uma piscina, não é? Tens a piscina interior e exterior, que dá para o ginásio. Exato. Por acaso, eu ainda não tenho nada para agosto. Ah, ainda não tens nada? Nada, ainda estou à procura. Estás a ver? Olha, o que é que surge? Que amigos é que andam aí? Estás a ver? Estou assim à procura ainda, a ver. Aquilo é reserva natural, não é? É reserva ultra natural até. Deve ser lindo. E não tenho nada na mesma altura. É giro, estás a ver? Calha mesmo, tipo, curti-a e não tenho nada. E vamos todos, vai o António, vai o Tiago, o Marcelino. Estão todos, também vai. Estão todos. Está o grupo, estão todos. Estamos todos, não é? Estamos todos, estamos todos. Estamos todos, não é? Estamos todos agora, estamos todos. Sim, sim, estamos todos, estamos todos. Não, é que pá, eu não gosto de fazer muito convidado, não curtir o colas. Estás a ver? Tipo, eu gosto que convidam e eu aceito. Estás mais convidado. E olha lá, já agora, queres ir em que semana? Em todas. Como assim? Quero ir em todas as semanas. Ah, um mês completo? Não, era só para saber de camas e não sei quê? Ram CBD, fail cloud. Espero que podia. Eu já tentei. E? Step 3, aí sinn-lui, aos campos groove.